Sou o deputado Eliseu Padilha, fui prefeito de Tramandaí, criador do Festival do Peixe, fui secretário de Estado aqui no Rio Grande do Sul, fui ministro de Estado dos Transportes em dois governos, hoje sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Muitos projetos meus estão em andamento na infraestrutura do Rio Grande do Sul. Porto do Mercosul, o Porto do Rio Grande convertido no grande Porto do Mercosul, 60 pés de calado, obras desde 1998, mas já está transformando a economia da metade sul do Rio Grande do Sul. Muitas rodovias, a rodovia do Mercosul, duplicação de Belo Horizonte até Pelotas pela 116, duplicação de Belo Horizonte até Pantano Grande pela BR-290, muitas outras obras importantes, como por exemplo, o sistema de metrô do 3 Urb na região metropolitana de Porto Alegre. Mas este novo mandato quer dedicar-me à educação, ao conhecimento. Sim, só o conhecimento transforma o indivíduo no cidadão, capaz de desenhar e construir o seu próprio futuro. Para isto, em primeiro lugar, revolução no tratamento com o professor. Professor é matéria-prima para se fazer educação. Professor tem que ser melhor remunerado e tecnicamente melhor preparado, que produzirá muito mais e produzirá cidadãos competentes. Dois, acesso à internet universalizado para todos os alunos da rede pública, primeiro e segundo e terceiro grau, gratuitamente. E por último, o ensino de segundo grau, técnico profissionalizante e obrigatório. Com uma revolução assim na educação, seremos competitivos internacionalmente.